Música Esta é a maneira graça criou lá lá das missões Foi parida nos galpões, filha de duas ilheiras Velha gaita galponeira, oito baixos de botões Velha gaita galponeira, filha de duas ilheiras Foi parida nos galpões Do resmungo passolento, da gaita choromingona Vaneira bem redobona, da minha terra missioneira A divisão de fronteira, te ganhou na redoblona Te ganhou na redoblona A divisão de fronteira, da minha terra missioneira Vaneira bem redobona Como um gaiteiro do pago sai te tocando a lo largo No peito sinto um embargo e uma gana de cantar Meu verso impeça a botar Igual Júlio em campo largo Igual Júlio em campo largo Meu verso impeça a botar E uma gana de cantar No peito sinto um embargo É assim mesmo, meu amigo Paulo Rodrigues Portanto, vaneira, graça, velha Vaneira da estampa És a rainha do pampa Junto a gaita e o gaiteiro Num fandango galponeiro Até o andejo se acampa Até o andejo se acampa Num fandango galponeiro Junto a gaita e o gaiteiro És a rainha do pampa Esta é a vaneira, a graça, a caniola Lá das missões Foi parida nos galpões Filha de duas ilheiras Ela é a gaita galponeira Oito baixou de botões Oito baixou de botões Velha gaita galponeira Filha de duas ilheiras Foi parida nos galpões Oito baixou de botões Oito baixou de botões ot Lob unattulan Volha da estampception Oito baixou de botões Penal do pampa Filha de onda Oito baixou de botões Aba, atividade Oitoフã de botões Col University Colabú mineral Obrigado.